Fica Pau, ataca novamente! Papai, você consegue mesmo pegar um passarinho colocando sal no rabo dele? Ah, não chateia Andy, não vê que eu estou ocupado? A CIDADE NO BRASIL Papai, é aquele Pica Pau de novo Sou eu! Papai, você o pegou Papai? Me dê essa espigarda. Agora, espertinho, vou encher você de buraquinhos, iguaizinhos ao que você fez no meu telhado. Salve. Você não vai fazer essa velha brincadeira comigo, não é, filho? Você sabe o que aconteceu com o último que tentou fazer isso comigo? Eu fiz ele pedacinho por pedacinho. Um presente para o Picapá. Uma bomba de tempo, lhe vai ver isso. Um presente para o Picapá. Mas que chuchuzinho! Fui traído! Fui traído Ah, eu peguei, eu peguei, olha Andy, eu peguei, eu peguei Olha Andy, ele me pegou, ele me pegou Fui traído, paisão, lá vamos nós Foi muito divertido, né paisão? O primeiro que chegar é o Bambam Funcionou, não é que ele me pegou? Me pegou aqui, me pegou aqui Help, help, get me out, help Help, help Get me out, help Confidentially, this guy's crazy Yeah? Yeah, he's nuts We know his whole family They're all batty Now, take us, for instance Why, we're different We're... Apez 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 Ape Fely Obrigado.